Ah, para de vir com Artemis, cara. E a Frodite também, tá em inferno esses dois. Pô, por que o cara não baniu ninguém do meu time? Beleza, vamos colocar o faraó aqui, ó. Cadê o faraó? Deixa eu ver se dá para colocar mais alguém aqui. Acho que rolaria de colocar um Hypnos. Eu ficarei com dois curandeiros. Cara, estava pensando em colocar um Odysseus. Qual que é um Odysseus? Eu não sei se... Se os Summons pegam reflexão de dano, mas se pegar reflexão de dano, Ataxinharo vai devolver muito mais dano. Se você está com medo, você vai ver se você está com um buff de reflexão de dano. Pô, passou para Aldebaran. Não é bom. Não é bom. E bora, a gente vai ativar o Revive de qualquer forma, né? É, talvez a gente não precise de ativar o Revive que ele já vai falecer. Então, a gente vai ativar o Ricochete. Tem um tratamento agora? Tem um tratamento agora? Ó, tem aqui ó, são sete buffs. Vamos ver se eu posso ficar com oito buffs aqui no Summon. Cara, ele ganha reflexão de dano também, velho. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Um, dois... É, já vamos usar as skills aqui. O problema é que... O problema é que... Ai, velho, o problema é só que... Tem... Ah, foi o Kano gasto de energia, né? Os cérebros não pegam a reflexão de dano assim. E aqui eu tô com aumento de dano do Cerberus, do Gold e do Fantasma, né? Vamos lá, arrebenta aí esse Kano agora. Ah lá, ele não vai no Kano, não, velho. Muita sacanagem. Nossa. Ah, ele vai arrancar a alma de novo. Ah, ele vai arrancar a alma de novo. Ih, aí deu um misplay, hein? Então vou dar um ricochete pra abufar aqui o Cerberus. Ah, acho que vou deixar um veneninho aplicado. Ah, acho que vou deixar um veneninho aplicado. Não, tem a ressurreição ainda. Meu Kano vai dar ataque básico? Vai, mas vida segue. Não solem esse dano. Beleza, aqui é a vida. Então vou ter que dar ataque básico mesmo. Vamos ver se eu consigo tirar esse escudinho aqui do Shura. Acho que nem precisa, né? Ele vai recuperar de novo daqui a pouco. Fazemos o loop aqui de revive. Ó, reflete aí, reflete vezes um tanto, né? Que o Cerberus também tá com reflete, né? Parece que não fez muita diferença não, mas vamos ver. Faltou uma parte daqui, né, cara? Não sei se tivesse uma parte daqui. Botamos mais queimaduras. Vamos tentar eliminar aqui o Shun. Vai lá, Kano. Só vai em cima dele, Kano. Ai, velho. Ah, não. Olha o que que eles deixaram o Shura, velho. Ó, já recuperou a vida ali toda. Ele passou pro Shun pra dar duplo Kano. Ele já viu que o Shura dele vai falecer também. Deixa eu ver. Tá com 7 de energia? É, vai dar pra ele gastar todas as energias dele agora. Só que eu tô com a pepadeira aqui, ó. Estou tankando muito, cara. Estou tankando muito. Dois Summons em cima da pepadeira. Agora eu volto a recuperar tudo de novo, né? Tá, então a gente vai... Ah, velho. Esse... Tem que falecer esse Shura. Pela queimadura. Eu nem vou ir atrás dele. Já faleceu pela queimadura. Ótimo. Quantas queimaduras tem um Kano aqui? Ó, vamos usar aqui DPS agora. Nossa, curou geral, né? O Kano só vai no cara errado. O Kano só vai no cara errado. Ah, ele alterou a velocidade aqui do meu Odisseus? Calbado. Nem reparei que foi no Odisseus. O meu sonho é calgar dano naquele Shun. O bom é que o meu carinha aqui tá com a vitória abençoada, né? Mas o dano já deu uma melhorada, né? Ah, ele tava com o buff do Doku também. Foi quase. Ó, vamos no Shun, cara. Vamos ver se o Shun vai tankar isso tudo. Ah, beleza. Shun, finalmente, né? Vamos dar vitória abençoada aqui pra você. Agora ele vai... Vamos testar, hein, Alisson? Gostei O problema é que o Shun já perecer Poder ter usado a skill 3 Ah, não sabe de cool time O Gold falecer Mas vou atacar ele aqui Finalmente, cara Finalmente Finalmente deu certo Finalmente deu certo, cara Agora a gente termina de eliminar ele aqui, ó Confia, galera Confia Que o Kaiser não é sucesso Mas o combinho de pepadeira Tancou bastante o Kano, né Vamos ver aqui a análise de dados O Kaiser teve a capacidade de pull 3 Praticamente Causar 3,5%? O lance é Acho que não contabiliza o dano do Gold aqui Embora ele não tá causando dano nenhum O Faraó Foi o top DPS aqui, ó 35% mais que o Kano Só que o top Ficou com o top porque tá somando isso daqui? Coge energia, cura Não sei, mas Buildzinho de duplo sumos com o Junior, ó É sucesso, galera E o melhor sucesso